Maiara, você passou também por uma situação assim, né? Passei, mas eu já tô numa fase, porque mês que vem vai fazer 12 anos. Mas eu vejo que você tá ainda com uma carinha de... Ah, eu entendo o que ela tá falando. Exatamente, eu entendo todo o processo dela, inclusive o processo das pessoas, hoje em dia, mais do que na minha época, falarem que somos enfermeiras dos homens mais velhos, e não amantes, e não mulheres. É ridículo isso. Tava nem pensando nisso, tava pensando na perda mesmo. Eu vi você olhando e falando... Não, sim, mas isso tem essa conotação que eu acho tão ridícula, né? As pessoas não acreditarem que a gente é capaz de amar pela idade. Eu acho isso um absurdo. Não, e é engraçado que no mesmo casal, o cara pode estar com você, que é mais jovem, mas você não pode estar com ele, que é mais velho. Não, exatamente. É, pra ele é bacana, né? É, só que é o mesmo casal, né? É, exatamente. Mas tudo que ela passou, eu acompanhei, e é óbvio que eu me identifiquei o tempo todo. É, eu vi você fazendo assim, é. Não tem como, tudo, tudo. Primeiro ano, pra mim, foi o mais difícil, mas eu ainda levei mais um ano pra poder respirar. Eu ainda precisei de mais um ano. Eu fiquei dois anos assim, muito triste, sentindo muita falta. É uma luta diária? É diária. É, Luciana, também? É, eu ainda falo muito nele ainda. É mal também, né? Eu não sei, até as minhas amigas falam, você fica comparando, você fica... Eu acho que o Marcelo, ele sempre vai ter um lugar no meu coração. Ele mudou a sua vida? Ah, muito. Como? Eu dava valores pra algumas coisas que... Não era por aí. Não. É, às vezes a gente precisa de um tapa assim da vida pra falar, olha... Você não tem a dúvida disso. Nossa. Dizem que as pessoas aprendem pelo bem, pelo amor ou pela dor, né? E ninguém... Melhor aprender pelo amor, né? Pelo amor. E ninguém consegue passar por um processo de luto sem sair transformada. É uma transformação muito grande que ocorre na vida, no que ela pensa sobre a vida. Ela entra de um jeito e sai de outro. É assim mesmo. Bom, a Mayara também teve essa perda, né? Porque, por exemplo, eu vou falar da Mayara. Ela foi considerada musa dos anos 80. No ano de 2007, ela ficou viúva. E hoje, ela conseguiu dar a volta por cima, apesar de sentir essa dor ainda. Ela coloca, vamos dizer assim, essa dor... Como se fosse impulsionando. Ela tá aqui, ela conta a história dela. Eu sou fã da Mayara. Coloca aí. Musa dos anos 80, a atriz Mayara Magre conquistou o Brasil. Ela participou de mais de 20 novelas. Pra você que me separou por causa da sua ambição. Ele ainda não foi ambição. Me esquece! Entre elas, a inesquecível escravizaura. Um escravo armado! Na vida real, o protagonista de seu coração foi o diretor Herval Rossano. Durante o relacionamento, houve comentários em relação à diferença de idade do casal. 27 anos. Dá pra você amar. E não importa a idade. Herval morreu em 2007, vítima de insuficiência cardíaca. O último dia, antes dele morrer, ele fazia terapia corporal, né? Ele fazia fisioterapia. E ele andava aqui. Ele andava pra lá e pra cá. Aí deitou, descansou e foi na mesma noite. Maiara enfrentou a dor do luto durante dois anos. E hoje vai revelar como superou. Maiara, quanto tempo você ficou casada com o Herval? Três anos e três meses. Mas foi uma história, assim, de cinema, né? Foi. Foi uma história de 20 anos atrás, né? Que a gente se encontrou e a gente teve uma relação. Depois de 20 anos, ele me procurou de novo. Trabalhamos juntos, mas nunca mais tivemos nada. Ele me procurou de novo. Aí ele já estava doente. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu voltei, comecei a me encontrar com ele, comecei a ajudá-lo. Me apaixonei. É, eu me apaixonei de novo. Reapaixonei. Eu me reapaixonei porque as sensações... Parece que tudo voltou. Eu nunca esperei que isso pudesse acontecer comigo. Mas aconteceu. 20 anos depois. E foi muito bonito. Foi muito legal. Foi muito intenso. Porque são relações intensas. E realmente é o bom que fica. O bom daqueles momentos... Porque você... No meu caso, eu sabia também que eu podia perdê-lo a qualquer momento. Ele já estava doente. Ele já estava doente. Então, o meu luto foi um luto assim, que demorou um pouco mais para vir a revolta. Porque no começo eu aceitei. Eu via ele doente. Eu via que ele estava cansado. Eu via que não dava mais para viver. Já foi vivendo o luto com ele em vida. Fui aceitando. Aceitei na morte. Mas depois... É porque você está naquele... Eu vejo que você ainda fica com lágrimas nos olhos. Fico. Porque vira aquela coisa meio mecânica. Tem que fazer, tem que ajudar, tem que organizar, tem que fazer, tem que estar aqui, tem que estar forte. É, o remédio, todos os remédios, separar, fazer, tudo, né? E o vazio que dá depois, gente? Porque você vive para aquela pessoa. De repente, puf. Tudo muda. Tudo. Tudo. É um vazio. Aí você não tem mais nada. Sabe? Até os seus amigos que ligavam muito para saber, para... Somem. Então, não é? Você tem um vazio da vida. E aí vem a depressão, que é bem complicada. Aí você se sente sozinha. É, eu entendi. Essa é a palavra certa. O fato de você poder ajudar, no caso você ajudou, você foi a enfermeira, no caso de vocês duas, né? Enfermeira emocional, tudo. Isso ajuda no luto ou não? Ajuda, sim, porque elas vão entendendo, vendo a progressão da doença, vendo que realmente não tem retorno, que é melhor aceitar. Então, esse tipo de luto é diferente daquele luto que a pessoa recebe o impacto de uma morte trágica, de uma morte inesperada. Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Elas já foram vivenciando o luto com ele em vida. Estão se acostumando com a história. Exatamente. Vendo a progressão da doença, o sofrimento dele. E passa a aceitar uma certa resignação. Foi assim? Foi, exatamente. Vocês conversavam sobre a morte? Eu falava muito com ele. Eu falava pra ele, assim, relaxar, se deixar. Você falava? Você falava. Porque ele tava muito cansado. E ele falava, eu tô cansado. Aí eu falava, mas então, se entrega, assim, relaxa. Porque ele lutava pra sobreviver a cada dia. E aí ele me disse, eu não quero te deixar sozinha. Era a maior preocupação dele. E eu falava, mas eu tô bem, eu vou ficar bem. Até parece, né? Ia lá pro quarto e chorava. É, mas na hora, naquele momento, você é uma tanto que você quer que a pessoa descanse. Sabe? E não tem como, porque a gente ia pro hospital, voltava, melhorava, piorava, ia pro hospital, voltava. Não tava tendo qualidade de vida. Nenhuma qualidade de vida. E viver é bom quando a gente tem qualidade de vida. Claro. Nossa, então, é muito difícil. Mas esse tempo, pra mim, foi bom. Porque eu fui tentando entender que, pra ele, era melhor assim. Aquele amor não egoísta, né? Não. Você preferia não tê-lo do que, né? Daquele jeito. Você via que ele não tava feliz. Era muito sofrimento. É. Eu me lembro que, na época, você foi muito julgada pelas pessoas, como você falou, né? Cuidadora de um homem idoso. As pessoas não respeitam esse amor. Aí, quando as pessoas mudam, quando você tem a perda, as pessoas mudam com você? Mudam porque se afastam. É isso que... Ah, entendi. Ah, mudam porque elas vão embora. Elas não mudam, só somem. É, somem. Simplesmente se afastam. Sabe? Cada um vai viver a sua vida. E você acaba não fazendo mais parte daquele tempo. Porque também ele era diretor, ele teve poder. Então, né? As pessoas tinham muita amizade. Depois, não tem mais. Acabou. Vocês tinham uma diferença de 27 anos. Quem era mais maduro, você ou ele? Eu sempre fui muito madura. Aí você era mais madura que ele. Eu sempre fui assim, veinha, sabe? Sempre. Sempre fui muito agizada. Ele era brincalhão? Ele era brincalhão. Muito brincalhão. A gente ria muito. E... E mais meninão também, né? E eu falava, não, isso não pode, isso tem que ser assim. Eu acabei tomando a frente de algumas coisas. Porque eu... Se eu não comandasse, também não ia dar certo. Ele era um brincalhão, uma criança. Ele era, era. Engraçado, né? A diferença de idade, mas quem botava a ordem no barraco era você. Era eu. Que engraçado isso. Pois é.